Olá, muito bem-vindos. Que tal, já que estamos nos dias bem geladinhos aqui em São Paulo, você garante o seu jantar hoje, um capeletinho brodo maravilhoso, hein? Olha só a receita de hoje do Frantiuli. Frantiuli, que maldade. Eu adoro capeletinho brodo. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, Katia. Você veio bem acompanhado hoje com o Luca. Hoje eu trouxe o mini-chefe, meu filho, o Luca. Mini-chefe. Mas cozinha mesmo, já vi suas fotos no Facebook, né? É. O que você mais gosta de fazer na padaria com o teu pai? Macarrão. Macarrão? Faz a massa? Também, às vezes. Gente, o menino é prendado. Faz você e seu irmão, né? É. Hoje vamos fazer capeletinho brodo. E eu comentava, eu já fico salivando, olha que maldade. Pensa que nem gordão, a tristeza. E eu comentava com ele, eu fico mais gostoso, não é só o capeletinho brodo, mas esse pôr italiano que tem chacadinho. Pôr italiano, que aí você come junto, aí você vai, né? A gente põe no forno, vai comendo o capeletinho com o pão, né? Resiste? Não. Tá, Luca. Ontem ficamos fazendo isso, Katia. Eu e ele. Ah, ele que você descome um quilo de linguiça? É ele mesmo. Tem futuro, garoto. Tá no nosso time, né? Bem-vindo, viu, Luca? Obrigada, Katia. Vamos te ensinar a fazer, então, esse capeletinho brodo, já, já. Vamos fazer esse capeletinho brodo? Sou doida por capeletinho brodo. Ainda mais quando a gente vai servir num pão italiano, porque você come esse capeletinho brodo, depois vai quebrando esse pãozinho e em frente a gente não vai prestar. Tudo bem? Tudo bem, Luca? Bem-vindo hoje. Veio bem acompanhado. Hoje eu tô bem acompanhado, hoje eu tô muito mais feliz com ele. Vocês vão fazer até a massa aqui? É, eu trouxe uma pré-pronta, né? Só pra mostrar pro pessoal como é que faz, né? E você sabe fazer, Luca? Sabe? Ele que fez esse? Você que fez esse? Põe assim na mão. Tá contratado. Tá contratado. Vai dar continuidade lá, Katia Júlio, pro seu pai. Eu quero que ele aprenda rápido, Katia, pra ele tirar um pouco de folga. Vamos notar os ingredientes? Gente, isso aqui é facílimo de fazer, hein? A gente vai usar um frango grande, que tá na panela aqui. 100 gramas de tomate batido com sal. A gente pega o tomate e o sal e bate. Um tablete de caldo de galinha. Uma porção de salsa. O que que é? Não é caldo de galinha? É? Tá certo? Um quilo de capelete de frango de carne. Dois copos de requeijão cremoso. Queijo parmesão ralado. Pães italianos, são três, a sugestão aqui. Água e sal. Só isso. E aí? Por onde você te conhece? Vamos lá. Katia, aqui, ó, essa massa é a mesma que a gente fez aquela lasanha, lembra? Lembra, a mesma receita. Isso, é só entrar no YouTube e põe Alexandre Franciuli e tem a massa que é cada sempre... É Franciuli ou Franciuli? Franciuli. Fala Franciuli. Ah, tá, tá. Achei que estivesse falando errado. Não, você fala certo. Ah, que bom. Então, Katia, ó, aí a massa tem que ficar assim, ó, até desgrudar com o rolo. A gente abre. Abre. Ou com o cilindro, quem tiver. É, quem tiver o cilindro tem que ficar assim, fininho, ó, a espessura dela, né? Não pode ser muito fina, porque senão também rasga, né, quando a gente... É, exatamente, Katia. Como ela deu uma ressecadinha, né, que a gente ficou aqui no estúdio, a gente passa um pouquinho de água aqui, ó. Tá. Né? Aqui eu fiz o recheio de frango, Katia. Você cozinhou o frango. É, eu cozinhei o frango. Ele tá aqui, né? É, esse é só pra mostrar pro pessoal que vai ter que tirar essa espuma, né, pra fazer o caldo. Ó, frangão aqui, tá vendo? Inteirinho, ó. Aqui você colocou algum tempero? Aí eu só coloquei sal. Só sal. Só sal. Porque nós vamos usar essa água, entendeu, Katia? E essa espuminha você vai tirando. Essa espuminha vai sendo desprezada, é. Vai tirando. A gente vai tirando e vai jogando fora. Aqui eu fiz o recheio, né, do capelete com frango, com salsinha, manjericão. Ele vai cozinhar por quanto tempo esse frango? Ah, mais ou menos uma meia hora. Meia hora? Uma meia hora, 40 minutos, né? Então, vamos explicar pro pessoal em casa entender. Cozinhei o frango, eu vou tirar o frango, vou desfiar ele. Desfiar ele. Faço um belo de um refogado. Ó, tá aqui o refogado, né? Esse aqui já é do brodo. Esse aqui que eu fiz, com um pouco menos de tempero, é do recheio do capelete. Então, refogo esse franguinho, vou usar uma parte pra rechear o meu capelete. Exatamente. E uma parte eu vou usar pra colocar no brodo. Exatamente. Por que que você, no brodo, você coloca mais temperos? Porque fica com mais sabor, né, no líquido, no caldo, né? Por isso que você não tempera aqui no cozimento. Exatamente. Entendeu? Que a gente coloca no frango já, depois temperado, separado, né? Ah, fica melhor. Fica mais gostoso. Isso que eu não tava entendendo. Mas por que que ele não tempera? Porque depois se tempera mais ainda. É, então, mas é porque a gente vai usar essa água acrescentando nesse outro que a gente vai fazer aqui agora. Ah, entendi. Com aqueles ingredientes. Com aqueles ingredientes. Tá. Vamos ensinar a dobrar, Luca? Vamos lá. Agora o Luca dobra um capelete. Vamos ver. Então molha um pouquinho. Vamos molhar um pouquinho. Só porque ressecou aqui demais, né? A massa. Você corta em quadradinho? É, corta em quadradinho. Faz um aí, filhão. Aí coloca um pouco de recheio no centro. Dobre igual um pastelzinho. É isso, Luca? É. Igual um pastelzinho. Quantos capeletes você faz, mais ou menos, por pão? Olha, num pão de 400 gramas vai uns, mais ou menos, que eu fiz uns pequenininhos aqui, Eu vi, piquiticos. A gente fez bem pequenininho. Ah, que lindinho, ó. Ó, tá vivo. Entendeu? Desse aqui dá uns 25 a 30. É uma refeição, né? Ah, é mesmo. Mas peraí, cada um come um pão? Come um pão. Um pão inteiro? É, você sabe que antigamente... Você comeu um pão desse? Antigamente o brodo era da região do norte da Itália, né? Era a entrada só. Era só a entrada. Eu vou em restaurante, se eu começar pela entrada, eu não chego no prato principal. É, então, mas... Eu não posso comer a entrada. Eles comiam um brodo desse depois que ia vir à refeição. Mas, gente, isso aqui tem 400 gramas só de pão. Fora 25 capeletes, fora o caldo. É, fora o caldo. Você come um desse? Não, eu não. Você come, Luquinha? Hoje em dia não dá mais. Não dá pra gente comer um inteiro dele. Ah, ele come sim, viu? Você come? Tá fazendo um charme, né, Luca? Agora, então, aqui, já fizemos o capeletes, vamos deixar de lado. Isso, vamos deixar de lado. Aqui, o que a gente vai fazer? Vai colocar a água. Você prefere fazer com capeletes de frango ou de carne? Eu gosto dos dois, Cátia. Eu adoro capeletes. Eu também adoro. Eu vou tirar essa massa aqui pra ressecar, porque senão dá dó, né? Deixar estragar, não estamos podendo gastar dinheiro. Não. Não, não tira fora, né? Vai, tira aqui, ó. Então, aí você coloca um pouco de água. Por que essa água aí? Então, o que nós vamos fazer, vamos misturar o tomate, que eu não gosto do brodo que fica aquela água branca, sabe? Eu gosto que fica coloridinho. Então, eu ponho o tomate, né? Então, por isso que você fez esse tomate com sal aqui, né? Isso, é. A gente... A Luca vai tirando a espuma, tá vendo, Cátia? Ah, tá. Ontem a gente treinou bastante. Mas também quantos quilos vocês fazem do ar de capeleto pra fazer em brodo? É muita coisa, né? Aí você tem que pôr aqui, né? Isso, não. Ele tá tirando toda a espuma. E por que você tira a espuma? O que acontece? Então, porque a espuma é ficar com... É a gordura, né? Da pele, né? Da pele do fio. É, então pra gente ficar com pouca gordura. E aí ele vai desprezando, entendeu? Tá vendo? E não é pouco, não, né? Ele joga fora, é. É que eu joga, certo? Vamos fazer as seis mãos. Ó, Lu, esse aqui você põe aqui, ó. Pronto. O tomate. Ó. Então, ali a gente já tem na panela um pouco da água. A água. Um pouco do sal. Agora o tomate com sal. Isso. Pra não ficar anêmico, né? Exatamente, ficar com aquela cloração. Tá. Coloca a salsinha. Agora a salsinha. Que esse processo aqui, Katia, na verdade, demora mais ou menos uma hora. Pra fazer. Pra fazer. Esse a partir do cozimento. Exato, é. Porque aqui, ó, a gente vai ter que ir acrescentando aqui, pôr mais água aqui. O caldo, né? É, entendeu? Então aqui a gente vai deixar esse processo ferver bastante. Ó, aqui, ó, você viu, Katia, a água fervendo e vai pondo. Sem espuma. Sem espuma. Não, você vai colocando até você ver que tá o colorido legal e o sabor já. Ah, tá. Já tá com sabor do frango. É que vai saindo o gosto do frango, né? Tá. Por isso que você diz que leva mais ou menos uma hora. Mais ou menos uma hora. Que a gente vai depois tirar esse frango aqui. Hã. Vamos desfiar ele e colocar ele aqui. Como você fez aqui. Exatamente. E coloca lá. É que a gente não tem aqui uma hora. Tem uma hora hoje? Não tem. Não? Então nós não... Quem? Não. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu já trouxe, ó. Um prontinho. Aí trouxe. Olha como vai ficar, ó. Já um caldo pronto. Sem o capelete. Mas isso que é capelete em brodo. É, exatamente. Porque aquele brodo que tem cor de água suja... Não, não. Não, não. Aí você vai ver que vai ficar bem legal. Então aqui vai demorar mais ou menos uma hora. Uma hora. Acrescentando a água, pá. Agora aqui a gente já tem ele refogadinho. O frango já pronto, né? Então você tira o frango dali, desfia, refoga muito bem. Que é esse processo que a gente já tem ali adiantado. Quer que eu liga o fogo? É, vamos ligar o fogo, né, Cátia? Tá faltando o principal, né? Sem deu, sem deu. E posso deixar preparado já esse brodo pra depois na hora que você vir, né? Pode, exato. Aqui você já deu uma pré-cozida na massa. Isso, esse aí eu já trouxe já pré-cozido, senão não dá tempo. Mas você, no restaurante, você também dá uma pré-cozida, não? Vou. Já o pessoal que vai comprar nossas massas lá, já leva ela pré-cozida. Ah, já tá pré-cozida. É, porque é mais fácil, né? É, depois em casa um minutinho já tá pronto, né? Só um minutinho. Tá. Aí aqui, ó, como a gente já tá com o caldo pronto, aí a gente vai colocar a massa já... Pré-cozida. Pré-cozida. Pra depois a gente montar no pão italiano. Exatamente. Isso vai ficar bom, hein? Aí, aqui, ó, então é aquele processo, vai pôr uma água aqui... Até ficar naquele ponto que a gente mostrou. É, aqui, Katia, já tá só esquentar. Agora você vai deixar esquentar. É. Enquanto esquenta, você não quer ir montando o pão? Não, aqui que tá a surpresa, ó. Não, foi bom, né? Não. O que que você fez aí? Eu já deixei esse aqui, eu fiz ele gratinado. Ah, tá. Aí o Luca vai abrir um pão, pra mostrar pro pessoal. Então, a gente vai gratinar esse capelete em bola. Olha, ele já deixou aberto aqui, ó. É só tirar a tampa, né? Tá. Tira a tampinha. Ricardo, deixa eu... Tira o miolo e passa o requeijão pra impermeabilizar, né? Pra não deixar... Pode dar, supré. Entendeu? Pode passar, pode passar. Isso. Você passa requeijão dentro? Requeijão dentro, porque assim o... Ele não vai... Sair. Não vai sair o líquido, né? Ah, porque senão o pão acaba absorvendo, chupando todo o caldo, né? Isso, exatamente. Vai ficar muito muro. Tá. Bom, enquanto você passa aí, com calma, pra eu não te apressar, Luca, eu vou ali, vou rapidinho, tá bom? Olha, o que a gente tá fazendo hoje? Um capelete em brodo. Maravilhoso. Não esqueça essa dica do Frantiuri e do Luca, pra você passar o requeijão cremoso no pão italiano, pra ele, pro pão, não absorver totalmente o caldo do brodo. Legal isso, né? Voltando à nossa receita aqui, deixa eu lembrar só, gente, que a gente tá fazendo um capelete em brodo de um jeito diferente hoje. Tem muita gente que vai falar assim, ah, eu faço essa receita de uma forma diferenciada. Essa é a receita do Frantiuri. Sim, tem várias receitas. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua. Já passou, Luca? O requeijão? Aqui, ó, tá vendo? A permeia avisou todo o pão, né? Agora a gente coloca o capelete em brodo, vai. Você vai provar comigo hoje? Hum, não. Por quê? Não tô sem fome. Tá sem fome? Ele é que nem um pai, ele na hora fica meio nervoso. Tá nervoso? É, claro, logo se acostuma. Você devia ser como eu, que você nunca fica sem fome. Cátia, você prefere ele gratinado ou não? Gratinado. Tá, então... É que eu já tô com o meu na mão. Então, peraí, eu vou pegar... Não, mas pode encher aí. É, o Luca vai enchendo aqui, eu vou pegar o seu aqui, ó. Ai, deu um ajoelhado. Isso é triste. E você põe bastante capelete em brodo? E bastante caldo, é. Tá. E aqui você, depois que montou, só levou pra gratinar, né? Só gratinar, cinco minutinhos. Já tá pronto. Vocês vendem capelete em brodo lá também? Vendemos exatamente assim no pão. Ah, é? Vamos fazer o seguinte? Enquanto a gente tira esta delícia do forno, a gente vai pro intervalo, mas ó, pode contar, marcar no relógio um minuto e meio e a gente tá voltando até já. Você não vai provar mesmo? Meninos, vamos provar? Vamos, ó. O Luca vai indo aí que eu vou fazer um pra mama aqui, ó. Vai fazer um pra mama? Senta aí, Luca. Prova aí o seu. Veja se eu tenho razão, que talvez eu esteja errada. Se eu falar que tá bom, você tem que também provar pra ver se eu tenho razão nessa história ou não. Hum! Olha isso. E gratinado fica bom, né? Ó, tem brodo pra todo mundo aqui, viu, Cátia? Ó, deixa eu ver. Nossa, tá muito bom. Olha, tá maravilhoso, mas não dá pra comer um pão desse sozinha, não. É, bastante. Não é não? Menino, é muita coisa, tem um quilo quase aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, virando. Como ele gratinado fica legal, tá vendo, ó? Muito bom. Então você disse que lá na 14 de julho vocês também tem, né? Tem, na cantina. E pra viagem a gente põe o pão separado e o brodo. Ah, é a pessoa põe o pão. Pra viagem, é. Entendeu, Cátia? Cátia, você experimenta um queijinho desse aqui, ó. Qual que é esse? Esse aqui é um parmesão feito com queijo de... Com leite. Com leite de búfalo. Com leite de búfalo, é. Com leite de búfalo, um parmesão. Não é bom? Não é bom? É diferente, hein? É bem diferente. O pessoal tem que gostar. Mas é mais leve. É mais levinho e é macio, né? Não é tão duro. É um pedaço? Não mesmo? Não é bom, hein? Você passa bem também, não é por nada não, hein, Luquinha? Ele come bem. Ele come bem. Quem quiser conhecer todas as delícias que vocês têm lá na 14 de julho, onde fica? Então, na rua 14 de julho, 76, na Bela Vista, na Bixiga. É a cantina, a padaria no número 90. E agora nós vamos ter as barracas, né? Que nós vamos montar lá no Pinheiros. E vamos montar lá na OPM, no Clube dos Oficiais, que a gente faz tudo. Dia 20 de junho, agora, a gente começa. Lanche de pernil, toda aquela bagunça, né? E todo mundo já espera vocês. Já, tá. Já há muitos anos a gente faz, né, Katia? Olha, querendo fazer as encomendas também, muitas vezes é legal, até pra você poder escolher. São mais de pães, mais de 35 tipos diferentes, né? São 37 tipos. Ó, 37. Telefone lá, qual é? É 3105-3215. 3105-3215. Aquela decidinha que a Katia sempre fala. Você vem da Rádio ao Leste, Zona Leste, Centro, mantém a direita, chegando na Bela Vista. Tem uma saidinha, sai por ela, você já cai lá na 14 de julho. Isso, entra no meu Facebook. Se tiverem dúvida da receita, alguma coisa, podem entrar no meu Facebook, Alexandre Francil. E aí ele responde, ele mesmo conversa com todo mundo. Tá bom, Katia, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. O teu pai falava muito em você, viu? Parabéns. Dá um beijo pro Fê, né, meu outro filho. Ah, é, Fê, beijinho, viu? Próxima vez você vem, tá? Obrigado, Katia. Obrigada, viu? Mais uma vez. Olha, hoje teremos um momento, a partir de hoje, diferente no nosso programa.